O Senhor paga o som, o som que vem do céu Como as coisas que vêm do céu Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche, enche o lugar, meu desejo é sentir Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu A Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu A Tua glória contemplar O Senhor Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu A Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o Teu poder Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Contentar Senhor Contentar a Tua glória A Tua grandeza Senhor Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória, Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos toda glória, e Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar. Então vem incendiar, meu coração é o Teu altar, quero ouvir o som do céu, a Tua glória contemplar.